Mais de vez Sete crianças Sete portas inocentes Muito pobres, mas corretes Não deixei nada faltar Pra eu crescer Foi ficando mais difícil Trabalhei de salvação Mas eles tinham que estudar Sofriu Caralho, meu Deus, valeu a pena Quantas lágrimas chorei Mas tudo foi bom e igual Sete de portas Seram seis mil importantes E as luz das lua enxada Conseguiram ser Meus cabelos brancaram O meu lar buscá-se Minhas mãos me deixem mais E me enxada Sem que dou muito trabalho Sem que às vezes atrapalham Meus sonhos até de mar Hermitosите und tanca crear alas Esques uma Imageniza Se inscreva no canal En unveil E as luz do rand E as luz das lua enxada Minhas mãos me deixem mais Minhas mãos me deixem mais Minhas mãos me deixem mais Tchau, tchau.